A noite de sexta-feira, dia 15 de dezembro, foi uma data muito especial para 91 formandos da terceira série do ensino médio do Colégio Cristo Rei. Uma bela festa no Golden Palace e eventos celebrou a conclusão da jornada escolar. A sessão solene contou com vários momentos marcantes, como os discursos dos paraninfos e os agradecimentos dos formandos aos pais e professores. A entrega dos certificados foi o momento máximo da festa e representou um rito de passagem para os formandos que, a partir de agora, partirão para uma nova fase da vida. O balanço que eu faço é o sentimento de missão cumprida, porque nós procuramos entregar e oferecer aos nossos alunos, às famílias que confiam no nosso trabalho, um trabalho de excelência. E, nesse sentido, nós temos aí os resultados. Resultados não somente dos vestibulares, que é um índice que nos classifica, e o Cristo Rei sempre está no ranking acima. Mas também a condição que eles estão concluindo, o ensino médio, são pessoas do bem, que promovem o bem, promovem a vida através do conhecimento. Isso é motivo de muita satisfação, porque nós procuramos uma formação de qualidade, mas também uma formação humana e com valores cristãos. Então, o balanço que eu faço é um balanço de um trabalho executado com excelência no dia a dia escolar. Nós procuramos sempre inovar, mantendo a tradição do Colégio Cristo Rei desde 1958, aqui na cidade de Marília, oferecendo os serviços educacionais para Marília e região. Mas também procurando, como eu disse, valorizar competências e valores humanos que são necessários para a sociedade atual. O balanço, Rogério, é o melhor possível. Nós estamos com um grupo de alunos que estão aptos a enfrentar os processos seletivos, as propostas de trabalho, de iniciação para a formação de trabalho. E a nossa expectativa é de alunos, que a gente acaba conhecendo, a gente já fez a intervenção com os alunos da segunda série, são bons alunos também, que têm médias excepcionais e que têm um carisma também deles, né? Quando chegar lá também, a gente fazer o acolhimento e começar a envolvê-los também nessa vida pedagógica. Os nossos alunos do terceiro ano do ensino médio, que estão concluindo essa etapa formativa, concluindo toda a educação básica, né? Estão todos preparados aí para os melhores vestibulares do nosso país. Os professores Helder e Théo foram os paranínfos das turmas. Grato, grato a Deus, grato aos alunos, às famílias, pela confiança, porque por três anos eu os acompanhei em duas matérias. E é uma felicidade muito grande, porque o meu vínculo com eles também é muito forte. Eu me sinto muito especial e muito honrado. Até porque essas crianças, além de serem maravilhosas, certo, eles trouxeram um ano muito melhor para mim, como professor, como pessoa. De verdade, é difícil encontrar turmas tão boas quanto se encontra no Cristo Rei, mas essa, ela foi única. Alunos que, além do currículo brasileiro, cursaram High School Cristo Rei, receberam também o diploma oficial de ensino médio norte-americano, o que com certeza abrirá muitas oportunidades aos jovens. Na verdade, nós preparamos os nossos alunos desde a educação infantil, para que eles tenham uma formação robusta e bilíngue. Que eles dominem os idiomas inglês e português e consigam voar para onde eles quiserem. Nós temos uma parceria com a Universidade do Missouri e, a partir do sexto ano, nós oferecemos aos nossos alunos o Middle School e o High School Cristo Rei, onde os alunos têm a oportunidade de vivenciar, por imersão, um formato 100% em língua inglesa, uma proposta pedagógica da universidade. E concluindo todo esse trajeto, no High School, é o caso dos nossos alunos de hoje, eles terão, então, um diploma de ensino médio norte-americano. Então, eles têm, curricularmente, a mesma robustez que um aluno que se graduou no mundo todo ou nos Estados Unidos. E eles podem, então, concorrer a vagas em diversas universidades. Eu quis procurar o curso porque eu sabia que a conclusão dele ia me trazer um currículo, não só brasileiro, mas também americano. E eu sabia que eu ia ter contato com professores nativos e ia aprender não só a língua inglesa, como muitas outras coisas em inglês, da cultura americana. Então, eu decidi desde cedo entrar e continuar. Os alunos que tiveram melhor desempenho durante o ano letivo foram homenageados. Em primeiro lugar, com média 9.6, a aluna Giovana de Jesus Frigo recebeu os cumprimentos dos pais e dos diretores. O que representa essa vitória para você, Giovana? Eu acho que, principalmente, representa muita luta e muito desenvolvimento pessoal meu. Porque não é fácil, né? E exige muita dedicação e um caminho muito longo com muitas pessoas também. Porque a gente não faz nada sozinho. O que representa essa conquista para a sua filha, Sérgio? Que ela estuda lá desde o primeiro ano. A escolha da escola foi uma escolha acertada. Tem muito mérito nisso da mãe dela, que não está mais conosco, infelizmente. É um fruto do trabalho. Pela segunda vez eu subo lá para receber essa homenagem. Há dois anos atrás eu estive lá com meu filho também. Primeiro lugar também, hoje com ela. Eu agradeço a direção da escola, os profissionais, os funcionários, os porteiros. Todos deram essa assistência e esse apoio para que hoje eu esteja aqui com ela. Orgulhoso dela, orgulhoso do meu filho e orgulhoso da escola que ela frequentou e estudou. Agradeço novamente a mãe dela, que foi quem insistiu e quem nos apoiou a fazer a escolha por essa escola. Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Sistema FAESP-SENAR São Paulo e Sindicatos Rurais Plante, cultive e colhe a paz Telecontrol O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil DPO-NET Democratizando a LGPD Sugar Brasil Unificando o comércio global Leavening Integrar, inovar e acelerar o seu negócio Univem Conexão que transforma vidas Breda Sistemas Tecnologia a serviço da sua empresa Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Colégio Cristo Rei O aprendizado que faz brilhar Life Empresas Com a sua empresa sempre Qualidade, sofisticação e requinte Você só encontra aqui, nas ET Móveis Amigas do Lar A mãozinha amiga que você merece CM Corretora de Seguros Seguro, só com corretor de seguros A-SIM Associação Comercial e de Inovação de Marília Pierut Studio Produção de áudio publicitário Uberlei Rocha Contábil Dois Design Nascemos designers Crescemos comunicadores Centro Automotivo Porto Seguro Avenida Castro Alves 1745